Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, eu sou a Raquel. E hoje a gente vai conversar sobre a Glambox de outubro, que é a Glambox mística, por isso que estamos todas trevosas hoje nesse canal, porque é a Glambox que eu tanto pedi com o tema de Halloween, tá bom? Eu estou muito feliz. Mas antes da gente começar esse vídeo, já se inscreve no canal e também dá like pra me ajudar. Caso você veja esse vídeo e goste do que você ver que vai vir na caixinha e quiser receber uma personalizada na sua casa, você pode assinar qualquer plano com o cupom RAQUELUNITSK, tá? Eu deixo aqui embaixo no box de informações pra vocês copiarem com o link direto e aí você ganha um desconto em qualquer um dos planos que você quiser, tá bom? Tanto no mensal, quanto no semestral, quanto no anual. Então vamos conversar sobre essa caixinha. Gente, como eu disse, essa é a caixinha de outubro. Eu gostei muito dela, eu acho que ela tá mágica. Eu sempre quis uma caixa de Halloween temática da Glambox e eles não fazem, eles nunca fizeram, essa é a primeira vez e eu estou muito feliz de ser um tema assim. E como eu disse, Glambox mística, tá bom? Adorei a arte, achei que tá bonita, tá fofa. Estou apaixonada por ela. E vamos ver o que veio na caixinha, tá bom? O primeiro produto que a gente tem é o creme para as mãos da The Body Shop, o Choice Power, tá? Gosto muito que esteja vindo produtos da The Body Shop, é uma marca muito legal, uma marca bacana, é bem conceituada. Então, fico muito feliz que vocês estejam tendo a oportunidade de testar também. Ele custa R$25,90 e a validade dele é para março de 2023. Eu já falei aqui no canal, eu não uso creme para as mãos, quem usa é minha mãe, então ela vai gostar bastante que veio esse creme nessa caixa. Depois disso a gente tem o hidratante facial da Piatan, tá gente? Eu já testei a Piatan e eu gosto muito deles. Eu acho que eu já recebi esse produto, eu acho, não tenho certeza, eu vou procurar aqui e eu deixo aqui embaixo se eu já recebi ou não. Porém, eu gosto muito desse produto, eu tenho um, né? Como eu disse, eu ainda tenho um, não lembro se é esse passo, né? Mas assim, já experimentei a Piatan, gosto muito dos produtos deles, tem um cheirinho muito gostoso e realmente assim, é um produto aí 90% natural, então também é uma marca, tipo, muito bacana, que se preocupa com o meu ambiente, que tem toda essa pegada. E, novamente, eu adoro quando a Glombox traz esse tipo de marca para a caixinha e adoro a Piatan, já estou usando e gosto muito. Esse produto custa R$79,99 e a validade dele é para julho de 2023. Depois dele a gente tem o hidratante Body Queen, na Essência Lê, se eu não me engano. É um hidratante perfumado com hidratação de 36 horas, tá? Nossa, é muito tempo, né, de hidratação. Eu gostei porque ele é grandão, sabe? Vai dar para usar bastante tempo. Deixa eu sentir o cheiro dele aqui para falar para vocês. Gente, ele é cheiroso, hein? Nossa, gente, ele é muito cheiroso. Botaram o cheirinho do La Vie é mel aqui. Botaram o cheirinho do perfume. Tenho certeza, gente, é o mesmo cheiro do La Vie. Então, assim, o cheiro dele é bem gostoso, bem gostoso. Se você quiser ficar com o cheirinho de perfume importado, ele é muito bom. Ele custa R$41,39 e a validade dele é outubro de 2023. Agora a gente tem a loção de limpeza da Vegan & Company. Da Vegan Company, Vegan Co. É uma loção de limpeza que tem ácido hialurônico. Gente, ácido hialurônico, tudo que tem é muito bom, porque, assim, ajuda muito na pele, sabe? E é muito bom que produtos, principalmente de limpeza, também venham com isso. Produtos de limpeza facial aí é muito bom que também venham com ácido hialurônico. Gosto da Vegan Co., já recebi produto deles também. E gosto da marca, assim, apesar de ser uma marca pequena, vamos dizer assim, é uma marca que produz produtos muito legais. E como o próprio nome já diz, são produtos aí também que se preocupam com o meio ambiente, que são produtos que têm essa pegada, então, bem bacana também. Gosto muito que a Glambox esteja trazendo cada vez mais esses produtos pra caixinha. Ela custa R$68,00, é um produto carinho, né? E a validade é agosto de 2023. Por último, a gente tem a máscara em spray Absolute One da ProHal. Ela tem 12 benefícios aí de uma vez que você usa. Já utilizei esse produto, gosto muito dele. E ele tem muitos benefícios de uma vez só, gente, tá? Ele repara hidratos fios, promove o brilho, reduz o frizz, proteção térmica, filtro solar, protege a cor, previne pontas duplas, protege do calor e secador da chapinha, facilita a escovação e uso da prancha, efeito desembaraçante, mantém o penteado por mais tempo e controla o volume natural dos fios. Então, faz muita coisa. É um produto muito bom. Já usei, gosto. Muitas meninas também que usaram, compartilharam comigo e gostaram bastante também. Então, assim, só tenho coisas boas a falar desse produto, tá? Então, se você recebeu na sua caixa, aproveita, porque ele é muito bom também. Ele custa R$74,90 e a validade dele também é julho de 2023. Pessoal, o total dessa caixa foi R$290,18. Foi uma caixa bem boa, né? Uma caixa, assim, que se pagou bem, né? Que teve um valor bem alto aí. Achei que foi uma caixa que veio bastante produto pra skincare e pra pele tanto do rosto quanto do corpo. Senti falta de uma maquiagenzinha ali? Senti, não vou mentir. Mas, no geral, é uma caixa muito boa, com marcas muito boas e que, assim, não me desapontou, sabe? Achei que foi uma caixa bem legal e que tem produtos aí pra você poder experimentar e complementar aí na sua rotina. Caso você tenha gostado, não esquece. É só usar o cupom de desconto RAKELNITSK pra garantir em qualquer plano aí um desconto. e poder receber uma caixa também personalizada pro seu perfil na sua casa. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, não esquece de se inscrever. Um beijo e até a próxima.